Exatamente, Manu, essa em especial aqui da Leste Oeste é bastante aguardada, principalmente por comerciantes da região, né? A gente tá aqui na Leste Oeste, olha só, com a Avenida Contorno, aqui atrás de mim o pessoal já trabalha ali na pavimentação dessa obra, né? Uma obra que ficou parada por um ano e meio, foi retomada agora em junho e já está 85% aí concluída com prazo de entrega pra logo, viu Manu? Eu vou conversar aqui com o secretário de Infraestrutura, Fausto Sarmento, que vai dar detalhes dessa obra aqui da Leste Oeste pra gente, que atrás, olha só, é a parte de cima do viaduto que já foi levantado. Bom dia pro senhor secretário, conta pra gente o que que falta ser feito ainda, tá cumprindo o cronograma, ela deve ser entregue quando? Bom dia mais uma vez. Bom dia Patrícia, bom dia Manuela, bom dia a todos. Nós estamos prevendo e vamos entregar essa obra no dia 28 de setembro, ainda esse mês, acho que daqui 15 dias, né? E vamos entregar desde lá da Câmara Municipal até aqui o viaduto da Marginal, né? Um pouquinho adiante ali até a conexão com o sistema da Vila Nova. O que que falta ser feito neste momento? A gente vê que o viaduto já foi erguido, né? Falta praticamente ali a pavimentação, o que mais? O que nós estamos terminando neste momento é o aterro aqui da, vocês podem ver aí, o aterro da chegada do viaduto dos dois lados, né? Tanto do lado de cá como do lado de lá, nós estamos fazendo o aterro. Aqui nós já estamos terminando a capa, essa semana devemos colocar toda a capa asfáltica. E, em seguida, na outra semana, fazemos o asfalto aqui neste trecho onde nós estamos agora. Essa não é a única obra aguardada aí pelos goianos, né? A gente tem também ali a Jamel Cecílio, tem a obra da Goiás Norte, que é a continuidade do BRT. A que passo estão essas obras, começando pela Jamel Cecílio? Bom, seguindo a determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, nós estamos concentrados em terminar as obras iniciadas, né? Essa aqui ficou um ano e meio parado, nós retomamos. A Jamel Cecílio, logo em seguida que nós entramos, nós já determinamos um esforço especial para continuar aquelas obras. E a nossa previsão para o viaduto Jamel Cecílio, ali embaixo do viaduto existente, né? Um viaduto circular que nós estamos fazendo ali, são dois viadutos, na verdade, que compõem um circo, vai fazer a conexão de trânsito. Nós vamos terminar até final de novembro. Isso porque a parte de cima, o viaduto mesmo, já foi liberado em dezembro de 2020. Agora, a Goiás Norte, que faz parte ali das obras do BRT também, a que passo anda a Goiás Norte e deve ser liberado em breve também o Terminal Isidória? Como que está? Bom, a Goiás Norte, nós vamos tratar aqui primeiro, aqui do terminal da rodoviária até o recanto do bosque. Nós estamos concentrados hoje no trecho do viaduto da Perimetral e também terminando o terminal da Perimetral. Isso daí deve terminar rapidamente, agora nós estamos numa fase final. e a nossa previsão é inaugurar esse trecho, recanto do bosque, rodoviária, até dia 24 de outubro. E o terminal Isidória vai ser entregue isoladamente, né? Mas já funcionando também em 24 de outubro. Muito obrigada pelas informações. A gente segue falando de obras agora aqui com o secretário, perdão, com o Flávio Máximo, que é coordenador da obra ali da Praça do Trabalhador na CEPLAN. A gente já higienizou o microfone, passando aqui para as mãos do Flávio. Fala com a gente um pouquinho, né? Porque a Praça do Trabalhador também é bastante aguardada, principalmente pelos feirantes, comerciantes ali da região. Ela está perto de ser concluída, está cumprindo o cronograma. Já são mais de dois anos de obras ali. Como que está a situação hoje? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manoela. Bom dia a todos. A Praça do Trabalhador, ela teve um certo atraso. Foi ocasionado por alteração de projeto, discussão com feirantes. Houve uma polêmica com relação ao IFAM, tipo de pavimento. Isso gerou atraso. Hoje a gente está com a obra 76% concluído. E a nossa expectativa, o nosso planejamento é de conclusão da obra toda em outubro de 2021. Agora, próximo 60 dias. Agora, depois de dois anos e meio praticamente aí parada, né? Em andamento essa obra, para, volta ali. Alguns serviços precisaram ser refeitos. Isso também demanda tempo e mais dinheiro? É, sim. Demanda muito tempo, né? E acaba atrapalhando o nosso planejamento. Todos os finais de semana, dias de feira, a gente chega na segunda, tem problemas de pavimento, tem problemas de meio fio, o estacionamento, que é um problema sério, que a gente tenta mitigar esse problema e não consegue. Então, gera sim, gera tempo e prejuízo. Hoje, o que falta ser feito por lá? Hoje a gente está fazendo, assentando o pavimento, que é o paver, né? Que não é um serviço tão rápido, o fornecedor também não consegue nos trazer isso de forma mais ágil. E as obras civil, que são os prédios da administração e dos banheiros. Agora, foi pensando, principalmente nos feirantes, a revitalização ali para os comerciantes da região também. De que forma que essa obra vai impactar, vai ser vantajosa para quem vive por lá e trabalha por lá? A requalificação, o projeto é muito interessante. Ele muda totalmente aquela cara ali daquela região. Com relação à gestão e de como funcionará, isso fica a carga da SECTEC. É uma outra secretaria que está trabalhando, estudando a disciplina de uso da praça. Mas a expectativa é gerar uma qualidade melhor para os feirantes. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Manu, são obras muito importantes. Goianiense veio acompanhando. Fica curioso para saber a que passo está, quando será entregue. Então, boas notícias aqui, todas devem ser entregues ainda este ano para outubro. Muitas expectativas e a gente segue acompanhando o desenrolar dessas obras. A gente espera vê-las logo, logo funcionando, trânsito fluindo melhor para todo mundo. Volto com você.